Então, em termos de atmosfera, resumidamente, Mercúrio, ele vai ter uma composição de hélio, sódio e oxigênio, a pressão na superfície de Mercúrio é da ordem de 10 a menos 14 bar, lembrando que um bar é a pressão atmosférica na Terra a nível do mar, o dia em Mercúrio é da ordem de 425 graus Celsius, a noite de menos 175 graus Celsius, não há quase nada de ventos ou de variações meteorológicas, ou seja, Mercúrio tem uma pouca ou quase nenhuma atmosfera, em termos de nuvens, precipitações, também não temos nenhum e os núcleos cheios ali de elementos pesados, então Mercúrio tem alguns elementos pesados. Então, em termos de atmosfera, Mercúrio não tem uma atmosfera, por isso que a gente não vê, né, esse Mercúrio, a gente vê variações bruscas de temperatura, né, então as questões meteorológicas, precipitações, não tem atmosfera, então a gente não vai ter essas propriedades intrínsecas à existência de uma atmosfera. No caso de Vênus, Vênus apresenta uma atmosfera muito densa. Qual é a composição dessa atmosfera? 96% CO2, 3,5% nitrogênio. Em termos de pressão, olha como é densa, 90 bases, ou seja, 90 vezes a pressão atmosférica, a pressão na superfície da Terra, né. O dia e noite em Vênus é da ordem de 470 graus Celsius. Os ventos e climas, tem vento baixo, de baixa velocidade, quase nenhuma tempestade, violenta, mas tem muita chuva ácida. Então, por exemplo, estudando a atmosfera de Vênus, a gente sabe, por exemplo, qual seria a consequência de uma chuva ácida na Terra. Então, os outros planetas, os outros ambientes do Sistema Solar são interessantes também para saber o que aconteceria com o nosso próprio planeta se a gente continuasse, por exemplo, poluindo ou jogando ácidos na nossa atmosfera. Nuvens e precipitações também tem lá nuvens de ácido sulfúrico. Então, a atmosfera de Vênus é uma atmosfera altamente venosa para nós, densa, né. É uma atmosfera com 96% de suador, a gente não poderia respirar nessa atmosfera. E com uma grande quantidade de chuvas ácidas. Aqui eu mostro também um perfil da atmosfera de Vênus, a altura em função da temperatura. Então, novamente, o perfil é parecido, cresce, a temperatura vai baixando com a altura e depois inverte. E aí, camada de ácido sulfúrico, neblina de ácido sulfúrico. Então, é basicamente ácido sulfúrico presente nessa atmosfera, CO2. O efeito estufa, como eu já disse, em Vênus é muito maior do que o efeito estufa na Terra. Então, há uma grande concentração de CO2. Esse CO2 vai impedir a fuga da radiação infravermelha e vai aquecer, então, por exemplo, o planeta. Então, o efeito é muito mais forte em Vênus do que na Terra. Então, aqui tem o efeito estufa em Vênus e aqui o efeito estufa na Terra. A maneira de explicar são parecidas, mas em Vênus, esse efeito é muito mais preponderante, porque a concentração de CO2 é muito mais alta. Em termos da Lua, a composição da Lua é hélio, sódio e argônio. A Lua também apresenta uma baixa pressão atmosférica, com variações também extremas de temperatura. Não tem quase nenhuma ou pouca atmosfera. Então, Mercúrio e Lua são os dois objetos entre os planetas telúricos a possuir uma atmosfera muito quase nenhuma, ou então muito tênue. Já em termos de Marte, a atmosfera de Marte é 13 mil vezes mais fina do que em Vênus. A pressão vai ser 1 sobre 150 da pressão da Terra. A temperatura superficial é menor do que a temperatura na Terra. E Marte também tem uma grande concentração de CO2, de hidrogênio, argônio. Tem ali água, tem O2. Ventos, tempestades de poeira são frequentes nesse planeta. Nuvens de água e de CO2 também estão ali presentes. Aqui eu mostro para vocês também o perfil da atmosfera de Marte em termos de altura, em quilômetros e da temperatura. Ou seja, esse é um perfil um pouco diferente, mas também segue um pouco a baixa as temperaturas à medida que eu vou aumentando e depois não inverte tanto, mas acima de 150 quilômetros acontece novamente essa inversão. A superfície marciana nos lembra, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile. Então, esse solo vermelho está associado com a presença do monóxido de ferro. Ou seja, mais uma vez, as reações químicas que acontecem, a gente consegue explicar a cor, por exemplo, e alguns outros fenômenos que acontecem nessa atmosfera. Aqui, novamente, a superfície feita por um robô. Bom, em termos da estrutura dos planetas Jovianos, então aqui basicamente eu mostro para vocês, o núcleo, então no núcleo dos planetas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tem elementos pesados, tem metais, tem rochas, mas eles são basicamente, mais lá para fora, compostos de gases, hidrogênio e hélio, é que acabam dominando. Então, a estrutura interna de Júpiter, então o núcleo de Júpiter é um pouco maior do que o da Terra, mas pelo menos dez vezes mais massivos. Claro, é muito maior, então ele vai ser mais massivo. Aqui, novamente, é uma imagem só para mostrar para vocês essas diferentes estruturas, ou seja, a comparação da estrutura interna dos planetas Jovianos, rochas e metais no centro, mais elementos leves em torno. Aqui também, a comparação em termos dos travesseiros, então em Júpiter, nos planetas gigantes, então a gente vai ter ainda mais, a relação massa-raio vai ser feito basicamente de hidrogênio e hélio, então vocês estão vendo aqui, raio do planeta em função da massa do planeta, Saturno, Júpiter, então a gente vê uma relação aí interessante para explicar a relação raio-massa. Então, novamente, a gente vai ter aqui travesseiros, quanto mais baixo, maior vai ser a pressão aqui do que aqui. Então, a atmosfera de Júpiter, a composição vai ser basicamente hidrogênio, 90% da matéria do planeta, 10% vai ser a hélio, vai ter uns traços de gás metano, vai ter o gás amônia, pouco vapor de água, então aqui, novamente, é um exemplo, uma imagem do que seria essa atmosfera. Aqui é uma imagem no infravermelho tomada com o telescópio espacial Hubble para Saturno, são cores falsas, então essa imagem mostra a atmosfera de Saturno, ou seja, gás hidrogênio dominando 97%, hélio 3% e os outros gases também presentes na atmosfera de Júpiter. Em termos de Urano, da atmosfera de Urano, então, Urano foi um planeta que foi descoberto no século XVIII, então, visto da Terra com um grande telescópio, ele parece como um pálido disque esverdeado, ele é o único planeta com o eixo de rotação que vai ser perpendicular, e o eixo de rotação do Sol é eclíptica, que está associado com a colisão gigantesca no passado, talvez, né? Então, Urano, basicamente, como os outros planetas gigantes, ele apresenta uma atmosfera mais, constituído mais de elementos leves, como hidrogênio e hélio. Já Netuno, ele também foi um objeto interessante para a astronomia, porque ele foi detectado a partir, por exemplo, de interações gravitacional, né? Então, verificou-se que a óptica de Urano não correspondia àquela prevista, ou seja, deveria existir um outro corpo além do Sol, exercendo a ação gravitacional sobre Urano, então, esse outro corpo foi Netuno. Então, Netuno foi descoberto assim, né? Também a partir dessa interação matemática, da interação gravitacional, que a gente bem conhece. Bom, em termos de atmosfera, Netuno, ele não pode ser visto a olho nu, com um grande telescópio, pode ser visto como um disco azulado. E também ele vai apresentar, como Júpiter, Saturno e Urano, ele vai apresentar um núcleo um pouco mais luchoso, e a atmosfera, basicamente, vai ser constituída de elementos leves, como hidrogênio e hélio. Bom, então, Júpiter e Saturno, em termos de densidade média, vão ser os maiores em raio e massa. Urano e Netuno vão apresentar uma alta densidade média, que vai ser explicada ali pela presença desse núcleo, contendo um material semelhante aos planetas telúricos, ou seja, as rochas e metais. E em Júpiter e Saturno, a gente vai ter que esses núcleos seriam um pouco menores, né? Do que, por exemplo, em Urano e Netuno. Em termos de composição química, então, a gente pode dizer que, por estudos espectroscópicos, Júpiter e Saturno são similares, no sentido de que eles vão apresentar hidrogênio, hélio, CH4, ou seja, metano, né? Amônia, o NH3, que vai dar aquela coloração azulada a Netuno ou azul esverdeada para Urano. Aqui também eu mostro, para terminar, quase, né? As diferentes estruturas desses diferentes planetas geovianos. Então, aqui eu tenho a altura da atmosfera em função da temperatura. Novamente, o perfil de temperatura, que vai diminuindo a uma certa distância, depois aumenta. Então, a gente vai ter a troposfera, a estratosfera e a termosfera. Então, aqui é a atmosfera de Júpiter. E aqui a gente vai ter a atmosfera para os quatro geovianos a partir de uma certa altura. Então, novamente, os perfis são parecidos. E ali, lembrando que essa atmosfera vai ser composta de elementos de gases, como metano, amônia, água, né? Nessas diferentes estruturas. Então, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Apresenta um perfil parecido, que vai seguindo aí os detalhes da troposfera, por exemplo, e da estratosfera. Então, a gente não está mostrando todas as distâncias, todas as alturas dessas diferentes atmosferas. E, realmente, para terminar, eu mostro para vocês um slide interessante, no sentido de que aqui a gente compara em termos de raio e massas, ou seja, raios em função dos raios de Júpiter e massas em função da massa de Júpiter. Então, está todo mundo normalizado para Júpiter. Então, os pontinhos vermelhos significam os planetas do Sistema Solar, né? Os planetas terrestres estão aqui. Depois temos Urano, Netuno, Saturno e Júpiter estão aqui. Então, vocês conseguem ver como é a composição química desses objetos que estão aqui e como é a composição dos objetos, dos exoplanetas, dos objetos fora do Sistema Solar. Então, basicamente, aqui são a curva para o hélio, a curva para a água, para o granito, para o ferro, para o chumbo. Então, vocês estão vendo que os objetos fora do Sistema Solar estão cobrindo uma grande variedade, por enquanto, de elementos. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu gostaria de concluir dizendo que a composição química do céu, para a gente entender essas diferentes atmosférias dos planetas telúricos e dos planetas gigantes, a gente também precisa entender como os elementos químicos são formados no Universo. A maneira como esses elementos químicos são formados e a maneira como essa nuvem molecular que deu origem ao Sol, com 2% de metais, se formou, a geologia, a densidade, o volume, as condições físicas, a maneira como a atmosfera nesses diferentes planetas se formou e evoluiu, é fundamental para a gente entender a química dos céus. Legenda Adriana Zanotto